Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Granal. Se tu ainda não for inscrito, já peço pra tu te inscrever, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Curizada, hoje é dia de Grêmio. Hoje tem Corinthians e Grêmio ao vivo às 9 da noite lá na Neoquímica Arena, jogo que vai passar nos canais Premiere e a gente precisa conversar sobre a pressão que o Renato vem sofrendo nos bastidores e a pressão acabou sendo exposta publicamente pelo Antônio Brum, vice-futebol do Grêmio, na última sexta-feira. O próprio Alberto Guerra, presidente do clube, também acabou expondo essa pressão que o técnico Renato vem sofrendo, principalmente por resultados fora de casa. Vamos falar sobre isso neste conteúdo aqui do nosso Central Granal. Beleza, gurizada? Gente, vamos lá. Não é novidade para ninguém que o Renato está sim sendo pressionado, tanto internamente quanto publicamente e inclusive pelos torcedores nas redes sociais. Eu tenho recebido diversas mensagens, tanto aqui no nosso Central quanto nas redes sociais, nas minhas redes sociais, na verdade, o pessoal comentando, dizendo que o Renato passou da validade, o Renato está errando na escalação, o Renato não está conseguindo achar uma alternativa e essa pressão acabou ganhando mais força na última sexta-feira, quando o vice-futebol Antônio Brum fez uma declaração publicamente que acabou pegando meio mal lá na concentração do Tricolor. Vamos abrir aspas para a fala do Antônio Brum. Vamos lá. A responsabilidade é de todos nós. Boa tarde. Principalmente do Renato, que já assumiu essa responsabilidade durante a entrevista coletiva e já falou que todos nós pensamos que o Grêmio não fez um bom jogo, apesar de ter criado algumas chances claras que foram desperdiçadas, o Grêmio não fez um bom jogo, não mereceu o resultado e a gente já está trabalhando forte desde o momento que o árbitro apitou ontem o final do jogo, numa conversa interna que a gente tem quando é necessário, para que o Grêmio retome rapidamente e faça bons jogos, como já fez muitos ao longo da temporada. Essa foi a promessa do Antônio Brum. O Renato também acabou mostrando incômodo após a derrota contra o Bragantino na semana passada. Diz que alguns jogadores vão ter que sair, ele já teve vontade naquele jogo contra o Bragantino de tirar alguns jogadores com 10, 15 minutos. Chegou a falar até que foi bonzinho, esperou até o intervalo para fazer mudanças. O Renato também não está satisfeito, diz que o time não teve entrega e tudo, mas eu não sei se passa só pela entrega, porque o Grêmio foi um tanto desorganizado naquele jogo contra o Bragantino. Mas vamos além. No sábado, na festa do Grêmio, que aconteceu na Arena, pelos 120 anos do Tricolor, aniversário do Grêmio, o presidente Alberto Guerra também revelou que vai se juntar à delegação do Tricolor nesta segunda-feira e vai estar junto com a equipe, porque é um jogo importante. Abro aspas para a fala do presidente Alberto Guerra, falou em reunir forças, importância do jogo e agora sim, abro aspas, temos muito a disputar neste campeonato. Então o presidente, fecha aspas, então o presidente também está preocupado com o futuro do Grêmio no campeonato e vê também como uma possibilidade do Botafogo acabar caindo, recuando, deixando de manter essa sequência de bons resultados que ele vinha tendo. No último final de semana, na rodada, acabou perdendo. Então pode ser que o Botafogo acabe perdendo toda a sua intensidade e aí os que vêm mais abaixo acabam conseguindo fazer bons resultados. O Botafogo hoje tem 51 pontos, o Palmeiras, que é o vice, tem 44 e o Grêmio, que tem um jogo a menos que o Palmeiras, tem 39 pontos. Ou seja, uma vitória hoje poderia levar o Grêmio aos 42 pontos, ficaram a 2 pontos do Palmeiras. Poderia também se distanciar do Flamengo, que tem 23 jogos, o Grêmio tem 22, ou seja, o Grêmio também tem um jogo a menos que o Flamengo e o Flamengo hoje tem a mesma pontuação do Grêmio, 39 pontos. O Grêmio ficaria com 3 pontos à frente do Flamengo, que também não vive um bom momento. Então, gente, é muito importante o jogo de hoje. Além da pressão em cima do técnico Renato, também tem a pressão da torcida e a própria tabela, que grita que o Grêmio pode sim ter uma oportunidade lá na frente, mas depende de uma boa sequência. E isso a gente já começa a ver as movimentações nos bastidores. O Renato prometeu e o Renato deve mexer na equipe. Para hoje deve ter surpresas. Uma delas é a saída de JP Galvão para a entrada de Ferreira. Dentro do Grêmio existe um diagnóstico de que o JP não está se adequando com tanta facilidade ao esquema do Renato, não está tão intenso como deveria estar já neste momento e a entrada de Ferreira pode entregar o que o Renato tanto busca para a posição. Jogaria ao lado de Cristal, um pouco mais recuado do que o Soares. Os dois tentariam formar um trio de ataque mais forte, com mais entrega, mais armação, com Ferreira mais pela esquerda. Outra saída que essa sim precisa acontecer, vai precisar ser mexida no caso, é a saída de Carbajo. Inclusive já está em Porto Alegre, voltou mais cedo para fazer tratamento. E a entrada de ou Galdino, que jogou no último jogo contra o Bragantino e foi muito elogiado pelo Renato, ou o próprio Natan. O Natan, pescador, poderá ganhar uma oportunidade. Foi testado nesse domingo no treinamento fechado que o Renato fez lá em Atibaia e pode ser que ele ganhe uma chance na posição do Carbajo. Outro jogador que também foi testado para aquela posição foi Cuiabano, mas o que se viu de bastidor é que o Natan agradou um pouco mais que o Cuiabano na posição. Então o Natan, que também já fez a posição em jogos quando ele estava no Atlético Mineiro, pode ser que ganhe mais uma oportunidade na noite desta segunda-feira. acontece que aí o Natan vai entrando em contradição com o que o Renato vinha conversando. O Renato pede intensidade, pede entrega e não é o que a gente vinha vendo do Natan. O Natan não era um jogador intenso, não era um jogador que se entregava, a gente viu o Natan muito caminhando em campo, mas é um jogador que vai precisar ganhar oportunidade algum dia e pode ser que no jogo de hoje acabe se destacando. Vamos ver, vamos ver. É um jogador que também tem um problema, porque o Natan não é um jogador marcador, ele é um jogador que pode melhorar um passe, pode melhorar a saída de bola, mas não esperem um jogador defensor do Natan, um jogador marcador, porque ele não tem esta característica. Sendo assim, o Grêmio pode entrar em campo hoje com o Gabriel Grando, o João Pedro, Rodrigo Eli, Cânimo e Reinaldo, Vigia Sante, Pepe, Galdino ou Natan, como eu disse para vocês. Cristaldo Ferreira, ou JP Galvão, mas o Ferreira foi testado e foi muito bem avaliado. E na frente, Luizito Soares. Essa pode ser a escalação do Grêmio para hoje à noite com estas variações. 21 horas do jogo, arbitragem por conta de Paulo César Zanovelli da Silva. Mesmo árbitro que apitou o Santos e Grêmio naquele jogo em que teve aquele apagão do time do Grêmio, aquele jogo que o Santos acabou virando por 2x1, que saiu aquela decisão na semana passada em que o Renato e o Reinaldo ficam suspensos por 4 jogos, mas aí o Grêmio conseguiu na justiça suspender essa punição, vai brigar mais da frente. Enfim, é o mesmo árbitro daquela ocasião. Vamos acompanhar então, sabe que todos os detalhes desta partida aqui no nosso Central Granal. Valeu, grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.